Os empréstimos com juros mais baixos para micro e pequenos empresários começaram a ser liberados essa semana em instituições financeiras de todo o país. É o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, criado há pouco mais de dois anos para socorrer empresários durante a pandemia de covid-19. O dinheiro pode ser usado para investimentos, como aquisição de equipamentos ou realização de reformas, e para despesas operacionais, como salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias. O PRONAMP passou por várias mudanças, tornou-se permanente e incluiu microempreendedores individuais e empresas de médio porte. A especialista em finanças da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, Merula Borges, destaca que há uma forma de facilitar o crédito em um momento de juros altos. A expectativa é que tenha uma facilidade maior de acesso a crédito em um cenário que os juros estão altos. Tomar empréstimos pode ser muito positivo para as empresas e um exemplo que eu posso citar é o benefício fiscal, já que os impostos são calculados depois do pagamento dos empréstimos, ou seja, se você tiver empréstimo, o imposto que você paga vai ser menor. E nenhuma empresa que cresceu e se tornou realmente grande conseguiu fazer esse movimento de crescimento sem se financiar. Podem pedir o empréstimo microempresas com faturamento de até 360 mil reais por ano, pequenas empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais e empresas de médio porte com faturamento de até 300 milhões. Para obter o empréstimo, os empresários precisam compartilhar com a instituição financeira dados de faturamento. Esse compartilhamento é feito lá pelo portal do ECAC, que está disponível no site da Receita Federal. O detalhe importante para o empresário é que, uma vez tomado esse empréstimo, ele vai precisar manter o número de empregados por até 60 dias depois da tomada do crédito. Empresas com menos de um ano de funcionamento, o limite de financiamento é até a metade do capital social. O prazo para começar a pagar o empréstimo é de 11 meses. De acordo com o Ministério da Economia, a data de contratação da operação de crédito segue até 31 de dezembro de 2024. O governo estima que 50 bilhões de reais possam ser emprestados para os pequenos negócios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.